Foi por volta das 10 horas da manhã neste ponto da Avenida Tupi, na área central de Pato Branco. Dois automóveis se envolveram na colisão, este Lancer e este K, danos nos dois veículos. A condutora do automóvel K sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade.